O príncipe deste mundo é eliminar a igreja, ceifar e colher almas, levando-as para o inferno, destruir nossas vidas e o planeta em que vivemos, mas Nossa Senhora o impedirá. A Rainha da Paz nos prometeu em Fátima e agora em Medjugorje, que no final, o Imaculado Coração de Maria triunfará. Lembramos que no dia 21 de abril de 1999, Jesus disse ao profeta Pedro II de Santa Catarina, Brasil Meus filhos amados, já está pronto para ser usado na humanidade um novo sistema para saber tudo o que eles querem. Será um controle como o mar com os animais do campo?